Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo, olha nóis! E agora nesse momento, turma, 2h31, 2h nada, 3h31, e eu estou indo agora lá na auditoria e tá marcado pras 3h, eu tava agora, né, terminando de almoçar, colocando, é... como que fala? Minutagem, né, na live do outro canal, e aí o que acontece? É... Aí agora eu tô indo lá... Ai... Eu tô indo lá pra poder... Gente, eles estão pintando as faixas aqui, tá horrível! Ai, vou te contar, viu? Em vez deles fazerem isso à noite, não, eles vão fazer durante o dia, aqui tem muito movimento, e é inacreditável, gente, é inacreditável, tá tudo interditado, uma coisa assim, do outro mundo. Ai, poderoso, gente, como que eles fazem um negócio desse, gente? Que assim, eu já vi eles fazerem à noite, né, mas, infelizmente, eles aqui resolveram agora fazer durante o dia. E aí para tudo, meu Deus, céu, como que faz? Aí eu vou deixar o carro, o My Love não pôde vir comigo, porque ele vai trabalhar, então ele vai descansar agora. Ó, tá cheio, tem caminhão na contramão, que tá pintando o trem, ô Deus, ó, olha isso. Enfim, vamos lá. Então, daí o que acontece, eu nunca fiz ouvidoria, sabe? Eu não sei nem como que é isso daí, mas, enfim, eles falaram que é por causa pra liberar as coisas lá do convênio, tudo. E eu já tenho esse convênio já tem quatro anos, né, que eu fiz em 2018, assim que eu saí lá do hospital, mas nunca precisei fazer nada disso, mas, de repente, mudou, né, mudaram as políticas. Será que dá pra eu ir reto? Dá pra eu ir reto, então eu vou reto. Ai, gente, sinto muito. Fui. Ai, só por Deus, mas tá bom. Aí o que acontece? Aí eu vou lá, o My Love hoje foi de manhã pra ele tomar vacina. Eu só não lembro agora qual que era a vacina que ele tinha que tomar. E eu tô indo lá agora, depois de lá, eu vou passar, que é caminho, eu vou passar lá no Procon, tô levando o papel lá do correio, pra ver se lá, eu vi vários comentários de vocês, tá, dizendo que o Procon não ajuda muito, né, é mais pra intervir, não sei. Mas, enfim, pelo menos lá eu vou ter alguma orientação sobre ainda aquela outra da, da outra postagem, né, que foi embora lá pro Canadá. E aí o que acontece? E aí eles me orientando eu falo pra vocês, tá? Então, vamos lá. Mas também é aquele negócio, tá ficando bonitinho as faixas, gente. Eu falei pra My Love, assim, que aqueles carros, sabe, aqueles carros chiques, modernos, agora que eles, é, que você não precisa ficar segurando o volante o tempo todo, né, que eles fazem a leitura das faixas. Antes não dava nem pra ver faixa, gente, tava tão apagadinho, e agora tá bem, assim, visível, né, tá bem acesa as faixas. Mas ainda tem também aqui, ó, ainda tem também aqui na rotatória, que eles vão precisar, como que fala? Melhorar bastante as faixas aqui, porque tá bem ruim. Já estou aqui agora perto do tenda. Enfim, né, eu vou ter que deixar o carro um pouquinho longinho, porque eu tô com medo de deixar o carro na frente, não tem, às vezes, lugar, sabe, pra deixar o carro lá na frente da Unidonto. Então, eu vou deixar no estacionamento, perto da Matriz, tomara que tenha vaga, porque eu não tenho tempo agora pra ficar rodando com o carro pra achar o estacionamento. Eu não gosto de deixar a gente, nem My Love, nem eu, deixar o carro na rua, a não ser que seja uma coisa muito rápida. Daí paga a Zona Azul tudo, mas o problema, gente, que lá, perto da igreja, você paga a Zona Azul, aí tem umas pessoas que ficam lá, tipo, pra olhar o carro, e além de você pagar a Zona Azul, você ainda meio que se sente obrigado a ter que pagar pra os rapazes lá também. Então, por essa razão, sabe? Aí, teve uma vez que My Love foi e colocou o carro lá, do lado da igreja, pagou a Zona Azul, aí falou pro rapaz, né, que não precisava ficar olhando, o rapaz achou ruim, acredita? Ah, o rapaz achou ruim, falou que custa alguma coisa assim. Gente, às vezes o povo não sabe se a gente tá com dinheiro na hora pra poder pagar. Olha, eu vou te contar, viu, gente. Uai, o que aconteceu aqui? No Max, a partir do dia 28, essa loja estará fechada para balanço. Abriremos em breve. Ih, gente! Olha, eu vou falar uma coisa, esse Max aqui, gente, nós viemos esses dias, e ainda falei, né, não sei se eu gravei pra vocês, eu não sei se eu gravei, não vou lembrar. Eu ia gravar, tá? Acabei, acho que nem gravando. Eu ainda falei, agora eu lembrei o porquê que a gente deixou de vir aqui nessa loja, né, nesse Max. Porque, gente, o povo lá, desculpa se tem alguém assistindo que trabalha no Max, tá? Mas, assim, a sensação que eu tenho é que tem algumas pessoas que trabalham insatisfeitas, e com certeza tem lá suas razões, mas trabalha com cara fechada, no caixa, sabe? Você chega lá, e aí o que acontece? Dentro também, tá um vazio, gente, sabe? Vazio que eu digo de pessoas, né? No começo tinha muita gente, no começo. Só que depois começou, parece que esvaziar, sabe? Não sei explicar pra vocês. Só que não é um lugar legal de ir, sabe? Literalmente. Não é um lugar, assim, que eu me sinto bem. E aí, ainda falei pra mais logo, eu falei assim, meu anjo, eu não sei se esse lugar vai ficar aberto por muito tempo. Não sei se tem alguma coisa a ver. Tá falando ali, que eu vi agora a plaquinha, que tá fechado, vai ficar fechado pra balanço. Mas, será que vai abrir? Tá falando que abre em breve. Porque pra fazer balanço, eu acho que tem essa coisa de ver tudo, né, gente? Como que fala? É produto por produto, então isso deve demorar. Não sei, tá? Se de repente vai abrir. Vamos ver, vamos esperar. E eu aqui, eu já tô chegando no Avarin. Já tô perto. Meu Deus, 23h30. Que três, Adriano? 23h30. Eu tô doido, gente. Aquela hora eu falei a hora errada. É 23h38. Ai, Jesus, pai. Corre, Adriano. Corre nada. Tô andando a 40, tá, gente? Não dá. Aqui não dá pra andar mais que isso. Andar direitinho. Olha, gente, a moto aqui do lado, na faixa que volta, é só uma faixinha. Pra ir, nesse sentido que eu tô indo, são duas faixas. E aí a moto tava na minha faixa. Acredita? Por isso tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, eu dirijo muito sério. Mas é que eu dirijo atento, né? A velocidade, pra não ultrapassar o limite. Ó, tem três bicicletas aqui na outra faixa. Baixa no meio da rua. Agora parou um carro aqui pra entrar à esquerda. Pronto. O carro já foi. Agora vamos lá parar aqui, que esse semáforo aqui demora uma eternidade pra poder abrir. Ai, tomara que tenha vaga lá no estacionamento, lá perto da matriz. Porque lá é o lugar mais próximo. Homens trabalhando. Aqui também, meu Deus do céu. Como que faz, gente? Eles tão pintando todas as faixas. E aí, assim... Ah, não. Aqui eu acho que eles não tão pintando, não. Aqui eu acho que eles estão limpando o canteiro aqui, ó. Menos mal, porque agora, gente, o semáforo ali, ó, na frente ele fecha também. E eu já tô chegando aqui onde é o estacionamento. E agora tem essas campanhas, o pessoal com bandeirinha de negócio de política. Tem que ficar mais atento, né? Agora aqui eu viro a esquerda e fico nessa primeira faixa. Que eu vou dar a volta atrás da igreja. O Procon fica bem ali... Aqui, gente, ó. Quer ver, ó. Eu vou entrar aqui na esquerda. Aí, ó. O Procon já é bem aqui, ó. Onde tem esse óleo regando ali, ó. O jardim aqui, ó. Procon. E onde eu vou lá na auditoria é um pouquinho mais ali adiante. Então eu vou deixar o carro aqui. Tomara, meu Deus, que tenha vaga. Vai ter vaga. Na fé em Deus, vai ter vaga. E aí eu já deixo aqui e vou tranquilinho. Aí eu já vou lá, faço a auditoria. A moça falou que é super rápido. E aí o que acontece? Aqui, ó. Daí eu vou entrar aqui. Na esquerda. Aqui também tem que tomar cuidado. A rua é estreita. Tem carro parado ali. Ai, meu Deus. Eu acho que não vai ter vaga. Quer ver que não vai ter vaga, gente? É bem ali, ó. Ai, Senhor. Obrigada. Olha, gente, eu acho que não vai ter vaga. E agora? Eu acho que vai ter sim. Eu acho que tem ali embaixo. Espera aí. Deixa eu só ver onde que eu posso pôr. Oi, onde que eu posso colocar? Lá do jipe ali. Ali, do branco ali? Tá bom, obrigado. Tá aí, tô com uma colher aqui pra sair. Ah, tá. Pronto, gente. Já tô indo lá. Nossa, eu tinha que ir também. Mas aqui não tem vaga. Vamos lá. Faltam oito minutinhos. Ai, corre. Vira aqui. Descer aquela rua que eu subi. Olha, gente. Correria, viu? Mas vai dar tempo. E também, eu acho que se atrasar dois minutinhos, a gente chega lá e fica esperando também, né? Eu não gosto de atrasar, eu gosto de chegar bem antes. Mas, aqui, ó. O que que eu procuro? Depois eu venho aqui. Vamos lá. Pronto, gente. Já ali na esquina. Faltam três minutinhos. Pras três da tarde. Ai, meu Deus. Corre. Ai, gente. Não é fácil, não. A Lili, gente, que é a prainha, quando eu era criança, mas antes não tinha aquela tela lá. Dava pra ver o rio. Agora é uma quadra. E a gente tomava banho ali, ó. Era muito legal. Vamos lá. Sabe aquela história que eu contei, das tias, tudo? Então, eu morava lá atrás. Já tô chegando, gente. Prontinho. Cheguei três horas em ponto. Vamos lá. Pronto, gente. Terminei. Três e quinze agora. Olha aqui, ó. Saindo. E agora eu vou lá. Quinze minutinhos mesmo, viu? Quinze. Bem que a moça falou. Tirou foco de tudo que é canto da minha boca. Agora eu vou lá no Procon. Vou mostrar uma casa pra vocês, que é aquela ali, ó. Tô mostrando do outro lado. Deixa eu ver se consigo atravessar aqui. Desde quando eu era pequena, ela era desse jeito, gente. Aquela que tem a cerquinha verde. Olha lá. Aquela ali, gente. Tá vendo, ó. Preciso atravessar aqui, porque o Procon já é logo ali. Vamos lá. Olha lá. É, bem antigona, né? Prontinho, gente. Cheguei aqui no Procon. Vamos ver se vai ter muita gente. Depois eu falo pra vocês o que deu, tá? Vamos lá. Ai, turma. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já vai dar quatro horas. E ainda tem três pessoas na minha frente. E lá fecha as quatro. Então, nada resolvido no Procon hoje. Não vai dar tempo. Deu ficar lá ainda, entendeu? Eu vou ter que ir pra casa. E eu vou ver se eu venho mais cedo. Apenas pra isso, entende? E só tem uma pessoa atendendo. Uma. E aí, entrou, obviamente, né, gente? Preferencial. Aí passou na frente. Então as outras três continuam na frente. Na minha frente. Então, assim, sabe lá Deus que hora vai sair de lá. Então, não vai dar hoje. Vamos agora, gente. Deixa eu só ajeitar aqui. Como vocês viram, não deu, né? Tem muita gente lá. E não vai... Deixa eu ver pra onde que eu vou. Nem sei mais. Eu acho que eu vou subir aqui essa rampa. Descer aqui devagarzinho. Pronto. Então, gente, como vocês viram, né? Tinha três pessoas lá que estavam na minha frente. Com uma pessoa só atendendo. E aí, o que acontece? Com essa uma pessoa atendendo, gente, com a agilidade que esse povo tem, sabe? Não tem como continuar, sabe? Infelizmente. E aí, chegou uma moça com uma criança no colo. E aí, obviamente, com toda razão, claro, né? Eles deram preferência. E tem que dar mesmo. Só que daí, o que acontece? Vai fechar agora, quatro horas. E aí... Vou demorar muito lá. Então, eu tenho que vir mais cedo lá. Eu vi que abre as nove... Das nove às... Das oito às dezesseis horas de segunda à quinta. Então, o que acontece? Eu vou deixar pra ver outro dia, Mas eu vou tentar me informar com a minha advogada Se esse tipo de problema, assim, né? Quando dá, Se é no PROCON, Se é em pequenas causas, Se vale, se não vale. Sabe? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Então, eu vou pra casa. Então, o calor daqueles, gente... Sei lá quantos graus eu tô fazendo agora. E eu tô de blusa, esqueci de tirar a blusa. Ai, meu Deus! Ai, pai! E esse semáforo aqui que eu tô, gente... Ele também demora uma eternidade pra abrir. Então, vai dar tempo? Vai dar tempo! Pronto. Essa avenida aqui, gente, pra quem não conhece, é a 9 de julho. Antes, antigamente, os desfiles de escola de samba eram tudo feitos aqui. E agora, de 7 de setembro, pelo que eu vi, continua sendo aqui. E na época da escola de samba, vinha lá de cima pra baixo, né? Voltando, no caso. Do outro lado. E era tão legal. Nossa, desde quando era criança era assim. Já tem muitos anos que não é mais. Agora é lá perto do Parque da Cidade. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL